Música Alô pessoal, boa noite. Meu nome é Elisiel, sou estudante de Direito da Unirb. O quinto congresso do PT é um evento muito importante para que nós possamos saber quais são os projetos do PT para a Bahia, quais são as melhorias que estão por vir ainda no futuro para o nosso estado, porque é muito importante que toda a população fique conscientizada de quais são as medidas que estão sendo tomadas pelo governo. Então, é um imenso prazer estar aqui neste evento participando com total alegria, junto com esse conjunto de pessoas que procuram melhorias para o nosso estado. Música